Fala aí pessoal, aqui o Shift com mais uma videoaula pra vocês Nessa videoaula aqui eu estarei ensinando como fazer um banner GIF Que a letra vai e volta Que a letra corre de um lado para o outro Bom, tipo esse meu aqui ó Esse banner 120x60 Bom, a Ravila me pediu aqui E eu vou estar tendendo o pedido dela, beleza? Bom, isso aqui serve tanto para imagem quanto litra Mesmo sentido Eu vou estar utilizando aqui o Adobe Photoshop CS5 Se vocês não tiverem, procuro aqui no meu blog Forcedowns.com Vem aqui em videoaulas ou no menu videoaulas E procurei uma videoaula de como baixar o Photoshop CS5 Portátil Português Ou, caso procurei aqui também no meu canal Que tá mais fácil Bom, continuando A gente vem em arquivo Novo e cria o documento do seu banner Bom, os banners de hoje em dia A maioria são 180x40 120x60 468x60 E 125x125 Eu estarei aqui criando 180x40 Daí ó A gente pega a ferramenta lata de tinta Pinta de preto E coloca o estilo Se vocês não tiverem estilos Vão no meu site Na categoria designer E lá tem alguns estilos para Photoshop Só vocês baixarem Bom, agora a gente aperta a tecla T Que é de texto Dá um clique E escreve O seu texto Vou escrever teste Pega a setinha Mover E ajusta ele mais ou menos para o meio E dá um CTRL T Segura o SHIFT E arrasta Aí ó Bem que certinho aqui É... Daí Vocês... Coloca o estilo na letra Depois a gente vai vir em janela Animação Aqui a gente vai arrastar Para o começo Bom, isso se você não for usar o texto Você só abre uma imagem E faz esse mesmo processo Selecionando aqui a Camada da imagem Bom, continuando A gente duplica a camada Arrasta Isso para o começo Bom, muito importante você usar as teclas direcionais Porque se você for usar o mouse Ele vai... Vai ficar um pouco deformado Pronto Agora a gente clica em transformação É, transformação não Fazer transição de quadros Valor 7 Camadas Todas as camadas Parâmetro É... Essas três opções selecionadas E dá um OK Bom, agora a gente seleciona todas as camadas Segurando CTRL CTRL E clicando sobre todas elas E dá um clique aqui nos segundos E coloca 0,2 Aí, ó Agora Aqui embaixo Se os seus não tiverem sempre Tiver uma vez ou três vezes Eles colocam sempre E dá um play Agora, se você quiser fazer voltando É muito fácil Pega a última camada Duplica ela E arrasta De novo para o começo Aí, agora a gente clica em fazer transição Os mesmos valores que o primeiro E dá um OK E dá um play aqui Para ver como ficou Lá, ele vai e volta Bom, agora para salvar Para salvar é bem diferente Do que salvar uma imagem comum Tem gente que tem muita dúvida nisso Bom, a gente vem em arquivo Em vez de salvar como A gente vem em salvar Para web e dispositivos Dá um clique Daí vai estar demonstrando aqui Daí vai estar demonstrando aqui A imagem Aqui se pode dar um play Daí a gente vem em salvar A área de trabalho Coloca o nome Banner Formato Somente imagens Configuração Configuração padrão E dá um salvar Daí pode minimizar tudo aqui Ele vai estar aqui Bom, o Windows 7 Ele não visualiza GIF Então eu vou arrastar aqui Pela internet Aí ó Pode estar vendo Que ele está normal É só você hospedar E colocar no seu Blog ou site Beleza? Bom Essa foi a videoaula de hoje Espero que vocês tenham gostado Qualquer dúvida Eu mencionei no MSN Que é Shift-Underline Aulaslobo Hotmail.com E também mencionei no Orkut Que é Shift-Underline Aulaslobo Alive.com Também Participe na minha comunidade Força de Download Esse link aqui Vai ficar na descrição do vídeo Que é essa comunidade aqui Beleza? Participe dela aí Tem bastante Tópicos Legais aí Que vocês podem estar vendo Todo dia eu faço Bastante Bom Então falou pessoal Até a próxima videoaula Tchau